Ontem nós vimos que Jesus não tinha preconceito ao tratar com as pessoas. Ele não tinha preconceito religioso, nem racial, nem de gênero. Ele, como vimos o texto, dizia assim, recebia pecadores e comia com eles. Jesus tratava bem as pessoas. Mas quem eram as pessoas no tempo de Jesus? Como é que era o contexto social no tempo de Jesus, nos dias de Jesus? Como era constituída a sociedade no tempo de Jesus? Meus irmãos, aquela sociedade basicamente rural e pastoril estava na cidade, mas numa cidade ocupada pelos romanos. Os romanos haviam ocupado grande parte do mundo e a Palestina estava nesta inclusão de conquistas militares romanas. Então era um país ocupado. Mais ainda, o sacerdócio e a monarquia de Israel eram corruptos. Os sacerdotes custavam mais das suas benesses financeiras, comercializando no templo. E o povo ficava separado disso. A monarquia também, ao se associar com os romanos, ao se acomodar aos romanos, havia lutas de sucessão, mas era basicamente uma monarquia corrupta. A religião, então, era exclusivista, formal. A elite religiosa, os escribas e os fariseus, não faziam nada do que pregavam. Eles eram exclusivistas. Nós somos o povo de Deus e pronto. E os outros não tinham acesso. Mas ainda, tudo isso, fazer com que permeasse uma injustiça social incrível. Tanto que a gente vê, na Bíblia, desde o Velho Testamento até nos tempos de Jesus, os profetas e o próprio Jesus falando das viúvas e dos estrangeiros e dos órfãos, que eram desprezados na sociedade. Não havia previdência social, não havia assistência social. Então, nesse contexto que Jesus vivia. E nós vimos, na lição de ontem, que Jesus atendia muito bem as classes inferiores, os necessitados. Qual seria, irmãos, a atitude de Jesus com a classe opressora, com os romanos, com os sacerdotes, com os escribas, com os fariseus? Será que Jesus vai tratá-los do mesmo jeito? Vamos ver o livro de Lucas, capítulo 4, verso 22. 4, verso 22 diz assim, Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. E diziam, não é esse o filho de José? Todos davam testemunho, todos. A sociedade inteira dava testemunho das palavras de graça de Jesus. Na nova tradução da linguagem de hoje, esse mesmo verso diz assim, Todos davam testemunho da sua maneira agradável e simpática de falar. A Bíblia relata, irmãos, um contato do Senhor Jesus com o centurião romano. O centurião romano era daqueles que tinham um contingente de cem soldados, e que era um oficial, portanto, que cuidava da ocupação, de manter a ocupação. O centurião romano foi pedir a Jesus que falasse, que sarasse o seu servo. Vejam lá, no capítulo 8, dos versos 5 a 10, você encontra isso. Jesus se propôs a curá-lo, e o centurião falou assim, Não, não faça isso, o Senhor não precisa fazer isso. Eu estou acostumado a dar as ordens, e quando eu dou ordem para alguém fazê-lo, ele vai e faz. E se o Senhor der ordem para curá-lo, ele vai curá-lo. Nem precisa ir lá. O Senhor Jesus devia falar para ele, quem sabe, Mas agora que você está precisando, você vem aqui procurar? Você que está oprimindo o meu povo? Você que está oprimindo a minha cidade, ocupando a cidade santa? Será que foi isso que Jesus falou, irmãos? Versos 10 e 11 de Mateus 8. Jesus, ouvindo isso, admirou-se e disse aos que o seguiam, Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente a sentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Jesus incluiu, irmãos, o centurião nos salmos. Jesus diz assim, olha, não vi nem em Israel tanta fé. Palavras, irmãos, de conforto e palavras de aceitação, de inclusão. Era assim que Jesus tratou este centurião. Mas ainda, irmãos, o escriba, no livro de Marcos, nós encontramos lá, Marcos 12, 34. Chegou-se o escriba a Jesus e ele questionou Jesus. O escriba disse que era amar a Deus, amar ao próximo. Jesus devia falar para ele assim, mas então, já que você sabe isso, que é amar a Deus, amar ao próximo, por que vocês oprimem o pobre? Por que vocês oprimem as viúvas, os órfãos? Mas Jesus disse o que para ele? Verso 34, 12. Marcos 12, 34. Vendo Jesus, que ele havia respondido sabiamente, disse-lhes, não estás longe do reino de Deus. Jesus não o expulsou, irmãos. Jesus falou assim, você está perto do reino de Deus. Mais um pouquinho você está no reino de Deus. Não fez com que ele se espantasse, fosse embora, mas que ele chegasse mais perto de Jesus. Qual deve ser a nossa prática ao testemunhar, irmãos? Lá no livro de Isaías 42, 3 e Colossenses 4 e 5, nós encontramos lá amor aos fracos, força aos desanimados, justiça, fidelidade. Devemos aproveitar as oportunidades, ter contatos com sabedoria, saber o que falar, como falar e quando falar. Ter uma conversa agradável, temperada com sal e ter a resposta certa para cada um. Como é que devemos ser, então, irmãos? Como que devemos testemunhar? Efésios 4, 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo aquele que é o cabeça, Cristo. Crescer em Cristo. Imitar a Cristo. Agir conforme Cristo. Assim é que deve ser, irmãos. Veja lá, o texto diz assim, como é que é lá, 15. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo aquilo. Seguir a verdade em amor. O maravilhoso amor de Cristo abrandará e subjugará os corações quando simples repetição de doutrinas nada conseguiria. Desejado em todas as nações, página 8, 2, 6. Não é, irmãos, martelando doutrinas na cabeça dos nossos interessados, é que nós vamos convertê-los, mas é apresentando e demonstrando o maravilhoso amor de Cristo. Que Deus nos ajude para que possamos fazer desta maneira. Tchau, tchau.